Bem gente, esse é o mastife tibetano, olha que cachorro bonito gente, pelo grande né, para o frio, deve pesar mais de 120 quilos hein, que coisa, isso aí gente, valeu, valeu, tá gostando né gente, o que você está achando do mastife tibetano aí, lindo né gente, olha que cachorro lindo, dócil gente, ele já é acostumado com altitude né, tá bom? Valeu gente, mastife tibetano